É lama, é lama! É lama, cadê o cara? Foi embora! Olha o rio aí! Foi chuva, viu, aqui! A gente entrou aí nessas casas, já filmei, só não botei o drone aqui! Vamos lá! 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 É azul de chuva! É água, é água! Ó, a estrada que ele fala é essa aí à direita! Vai sair lá em cima, no pé daquela ladeirona que vai pro engenho velho! O medo aqui é furar o pneu, viu? Desse modo de lenha! Ó, Júlio! Ô! É! Pera aí! Não entendi não! É, essa daí é brava, viu! Igual aquela lá, se a gente fosse por ali por cima! Só que essa aí é menor! Ó! É! 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 Não é! Pera chuva! A correnteza... Eita! Eita! Se descer sai da frente! Se descer sai da frente! Vai, a cunha! Sai da frente! Vai! Vai, Júlio! Caralho! O vizinho gosta de bom agora! Agora aqui tá fechado, ó! O mato! Bonito, viu! Essa parte aqui! É! Rapaz! Eu nunca suei tanto como eu hoje! Esse pedacinho aqui! É! Diz pra você! Que é soladeirinha! Mas cansa! É por causa do calor também, né? É! Ó o tijinho aí, ó! Tá fofinho! Tá fofinho! e o cara do cajá naquele dia, eu vi o vídeo lá de vocês o cara disse que o cabajá está subindo no pé do cajá aqui ó aí disse está com papel aí? e toda vez que você vem para cá dar uma desinteria aí o Hamilton disse, você pega o seu guia, você está com vergonha? vai para o outro menino para o outro menino lá, né? fala em cajá ou em cajá aqui? cajá é bom rapaz, o suco não sei se gosta rapaz, eu nem percebi Cristiano cajá com força aqui ó ah, eu vou dar uma paradinha aqui vai isso é bom viu, o suco lá no... o menino que é inscrito no meu canal, lá no Amapá ele disse que se chama taperebá essa fruta taperebá, agora só que ele caiu já ruim já pelo jeito, e lá vem chuva cheiroso viu o problema não é chuva o problema é ladeira lama a gente está indo mais, é sem cair você não vou pegar não é? eu vou não ali tem um pezinho de pitomba ali que se tiver a gente tira ali ó aqui na frente é tá lembrado Cristiano? naquele dia que a gente passou que o cara vinha aqui bêbado o cara vinha bêbado aqui, tu lembra? é o cajazeiro aí ó Hamilton só dá vontade de eu chamar ele de Hamilton puxa eu vou andando aqui devagarinho vou ver se eu acho ali o pé de pitomba se tem lá em pilãozinho tem um pé dessa aí rapaz de uma estrada lá que se levar um saco de cinquenta quilos enche é lama galera lama, água barro tranquilidade né zona rural calmaria pedal muito bom aí viu nessa tarde de domingo aí dia não sei se é treze, quatorze e dá pra ouvir até o sapo cantando ali o sapo, o rã, não sei se é sapo ou se é rã né após carnais uou p Então, vamos lá. Eu não estou lembrado não, Cristiano, de ter visto essa casa aqui não, quando a gente passou. Não? Eu não lembro dessa casa não. Olha aqui o pé, esse aqui é? Não tem mais não, Cristiano. Acabou. 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 Eu passei com ele de pé ali na subida, a gente saiu aqui. O dia dele, saiu o pé ali, o dia era isso aí. Dei marreada. Acabou. Olha como é o visual aqui, é bonito. É bonito, é. Como é que é essa localidade aqui, conhece? Aqui é Guarabira ou já é Pilanzinho? Não, Guarabiraba. Já é Guarabira? Já é Pilanzinho? Não, Guarabiraba. Olha lá, Pilanzinho. Olha, a descida é aqui, meu filho. Já dá para descer? Olha na frente que eu quero lhe filmar, qualquer coisa. A ver é uma coisa. Botar ali. Botar aqui. Sinto Guarabiraba, né? Aqui? É. Sinto Guarabiraba. Sinto Guarabiraba. Vamos, amor. Sinto Guarabiraba. Sinto Guarabiraba. E aí? Está aqui. Eita chuva Eita eu vou ter que tirar a câmera aqui A chuva, a chuva Eu vou tirar a câmera, meu irmão, aqui Vou tirar a câmera, galera, chuva